Vou acertar agora, atenção, olha só! Opa! Olha lá no dedo! Segura! Me segura que eu tô doido! Esse aqui tá rudeando! Ah, de novo! Vai, 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 vai! Peraí, irmão! Peraí! Pronto! Peraí, barroca aí! Eee! Tum! 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 Aaaaaaah! Peraí! Peraí, pessoal! Falta um! Falta um! Falta um ainda! Peraí! Peraí, tira! Acabou? Vamos tirar com cuidado! Abre aí, da Rosinha, segura aí! Peraí! Pronto! Bom! Esse aqui é o jogo que nós vamos ensinar você a fazer hoje! Vem cá, Pepita! Arruma de novo aí, Pepita! Vai! Os caixotes! Bom! O que você vai precisar? De uma meia calça! Essas meias de balé, que são fininhas, olha! Quanto mais fina, melhor! Você pode pedir a mamãe, a sua irmã mais velha, que tem malha e pegar uma bola, que pode ser uma bolinha! Pega lá, que fica ali, olha! É isso aí! Pode ser uma bolinha de ping pong! Tem que ser uma bolinha pesada! Aliás, bolinha de tênis! Desculpa! Ping pong é muito levinho! Tem que ser uma bolinha de tênis! E é muito importante você observar que você tem que lavar! Você me deu uma suja! Não, não! Isso aqui tá ali, bem limpinho! Viu? Ó, aí o que você faz? Com essa parte maior aqui, que é onde, ó, fica a parte, né, do corpo, que tem um bumbum, aí você coloca na cabeça como foi colocada no baú! E o objetivo é, somente com a cabeça, você lançar a bolinha de um lado para o outro e tentar derrubar os obstáculos! Aí você pode usar a imaginação, você pode colocar um objeto, dois, dez, quinze, vinte, não importa! Quanto mais objetos você colocar, mais difícil é! Vem cá, Viprita! Cadê a bolinha? Traz aí, Viprita, rapidinho! Olha só, uma outra coisa interessante, você pode fazer um desafio, por exemplo, você pode colocar um corredor com outro colega e quem consegue derrubar primeiro? Você pode, de repente, colocar quem consegue derrubar todos os obstáculos em menos tempo! Aqui a gente não deu tempo nenhum, né? Mas, cadê a bolinha? Ó, tá vendo aqui? É uma bolinha de tênis, ela é pesada! Pode ser, inclusive, uma bola de sinuca, mais pesada ainda! Quanto mais pesada, mais difícil! Ok? Agora é a vez da Pepitinha! Quero ver! Vamos ver se ela consegue! E o material que você precisa, basta, repito! Meia calça, uma bolinha de tênis ou uma bolinha de sinuca e alguns objetos e pronto! Olha como é que funciona! Segura aqui a parte de cima, que é outra calça, segura aí, Viprita! E... Atenção! Pepita! Pronto! Pronto! Vamos lá! Vamos ver se a Pepita consegue! Atenção! Vai, Pepita! Tem que derrubar! Opa! Conseguiu! Isso! Opa! De frente! De frente! De frente! Vai! De frente, Pepita! De frente aqui! Isso! Vamos lá! Atenção! Opa! Volta a Pepita! Ah! Muito bem! Atenção! Ela vai conseguir! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Uh! Isso mesmo! Isso mesmo! Mais ceguinha! Ah, meu Deus! Tem isso, garota! Muito bem! Vai dar certo! Vai dar certo sim! Nós temos um dia todinho! Pode fazer! Vai! Muito bem! Muito bem! Show de bola! Será que será que é essa coisa? Você já perdi? Ai, meu Deus! Você não ficou mais bem? Isso mesmo! Eu batia! Eu batia! Alguém! Bateu! Quase que você derrubou o barro! Quase! Viu só? Fácil essa brincadeira e muito divertida! Se você quiser ver outras brincadeiras, outras coisas que você pode aprender aqui no programa, é só acessar o nosso site www.tvdiario.tv.br barra o Guilherme Doce, lá tem outras brincadeiras! Se você quiser mandar uma ideia também pro nosso programa, o zap zap tá aí, ó, no seu vídeo, nosso telefone, pra você mandar qualquer ideia, se a sua ideia for no ar, se a sua ideia for no ar, se a gente presente um CD da Puma da Patata!